Oi, pessoal! Hoje nós vamos com aula de história, oitavo ano. Vamos revisar o capítulo 2, o Iluminismo. Essa aula nós já tivemos presencial, mas agora também nós iremos revisar com a nossa aula online, ok? Então, nós vamos iniciar e espero que todos estejam bem. Pegue seu livro, seu lápis, seu caderno, para você fazer seus apontamentos. Acompanhe com a gente aí no capítulo 2, da página 18. Primeiro a gente começa a contextualizar perguntando o que foi o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento filosófico que se popularizou no século XVII na Europa. Esse movimento foi formado por pensadores e cientistas que pregavam o liberalismo em diversas áreas, que eles ficaram conhecidos como iluministas. Eu creio que vocês lembrem que nós falamos da questão do Iluminismo, né? Que veio trazer luz, veio clarear as ideias. Por quê? Porque o que é que o Iluminismo ele pregava? A filosofia iluminista era baseada na razão, não na fé. Onde o homem deveria ter a liberdade de pensar e tirar suas próprias conclusões e críticas sobre o mundo e a sociedade. Até porque antes as pessoas eram dominadas, né? Pela ideologia cristã da igreja e tudo era baseado na fé e não era razão. Essa razão significa a questão científica, tá? Agora nós vamos ver o Iluminismo e a igreja. Nesta época do Iluminismo, a igreja vivia numa supremacia intensa. Ela tinha muito poder sobre a maioria dos governos. Assim, pessoal, a população era reprimida em relação à opinião religiosa. Queria muito estar aí pessoalmente com vocês revisando essa aula, né? Porque eu creio que ia ser um debate maravilhoso, tá bom? Assim como sempre vocês participam bastante, né? Os Iluministas eram contra essa repressão. Afinal, era uma censura. Porque como as pessoas não poderiam se colocar, falar o que sentiam e o que pensavam, então não deixava de ser uma censura. Nós vamos ver os principais Iluministas, que também vocês têm aí no livro de vocês. Vamos aí de René Descartes, Isaac Newton. Pregava que o ser humano deveria ter a liberdade de raciocinar e de tirar suas próprias conclusões sobre o mundo, né? Newton formulou teorias que estavam relacionadas à física quântica, à astronomia, que eram completamente controversas aos dogmas da igreja. Então, o que esses filósofos Iluministas queriam era trazer pensamentos inovadores, ideias novas, trazer luz, né? Que as pessoas não vivessem mais só pela razão, mas sim... Não, perdão. Que as pessoas não vivessem mais só pela fé, mas também através da razão, tá? Temos aí também Voltar e Rousseau, eles criticavam a igreja, dizendo que a mesma mantinha o povo na ignorância, né? Diziam que o governo deveria servir a população, realizando as necessidades que o povo pedia. John Luke foi um dos mais importantes Iluministas, ele defendia o direito da propriedade privada, um desfruto do trabalho do cidadão, deveriam pertenciar ao mesmo e apoiava os protestos contra o governo, né? E nesse período aí aconteceu também o que nós chamamos de despotismo esclarecido, que vocês podem estar acompanhando a partir da página 20 aí do livro de vocês, que foi uma forma de estado absolutista. O que seria o absolutismo, pessoal? O absolutismo era o poder absoluto naquela época centralizado na mão do rei, que dominou os países atrasados da Europa. É, caracterizou-se por utilizar os ensinamentos propostos pelas teorias iluministas, sem abrir mão do absolutismo na prática política, né? Os países ligados a esse deportismo, eles apresentavam problemas estruturais. Suas economias baseavam-se nos princípios mercantilistas, tinham sociedade pouco diversificada, sem capital, sem pessoal técnico e com uma burguesia emergente. Aí eu trouxe aí, que vocês também têm aí no material didático de vocês, um quadro, né, falando sobre a crise do antigo regime, né, a iluminismo na página 21. Aí traz os países, a Áustria, Rússia, Prússia, Portugal e Espanha, e as medidas, né, que foram tomadas, e os reis também de cada país nesse período. Como, por exemplo, na Áustria, com José II, houve o fim da servidão e relativa liberdade de imprensa. Na Rússia, com Catarina II, a criação do ensino leigo de uma universidade em Moscou. Prússia, com Federico II, chamado rei filosófico, eliminou as torturas, né, em seu país e criou o ensino obrigatório. Portugal, com José I, ele foi orientado pelo ministro de Pombal, né, combate à influência inglesa na economia de seu país, tá bom? E na Espanha, com Carlos III, ele reduziu a tortura e a influência da inquisição no país e expulsou os jesuítos. Então, espero que vocês possam estar vendo também outros videoaulas no YouTube, na internet, que vocês façam a leitura, tá, desse capítulo, porque logo mais, quando nós retornarmos, se Deus quiser, eu creio que é logo, as nossas aulas presenciais, tá bom? Nós também teremos outra aula, também, revisando e tirando dúvidas, tá certo? Mas que vocês façam os apontamentos de vocês, para que no nosso retorno nós possamos estar esclarecendo devidas dúvidas que tenham ficado em relação a esse capítulo do Iluminismo. Pessoal, quero passar uma mensagem para vocês, agora finalizando a nossa aula, que cada um de nós, nós podemos ajudar no combate a esse coronavírus, né? Fique em casa, tá certo? Aproveite esse momento em casa para estudar, para estar junto da família. E qualquer dúvida, acompanhe aí, né, no site da escola, que todo dia está sendo colocadas as agendas, que vocês possam estar acompanhando e fazendo os exercícios que foram propostos, tá certo? Por cada professor, em cada disciplina. Eu espero que logo mais nós possamos nos encontrar com as nossas aulas presenciais. Até a próxima aula!